E aí galera, todo especial do YouTube, tudo bem com vocês? Apareceu na imagem da tumba aí só um pedaço, agora se você quiser dar uma pausa, a questão toda. Foi colocada no comentário aí do YouTube, nós estamos fazendo a primeira parte. Um trem de carga percorreu 37 km em 15 horas, em seguida percorreu 75 km em 27 horas. Assim, considerando apenas as informações apresentadas, é correto afirmar que a sua velocidade média em todo o percurso foi superior a 2,79. Então vamos fazer o que? Vamos somar aí, vamos fazer uma soma. 37, nós vamos, 37 km, ele fez isso em 15 horas. E depois 75 km, ele fez em quanto tempo? 27 horas. Então vamos somar a quantidade que ele percorreu, 7 mais 5 dá 12, vai 1. Aí vai ficar 111 km. O camarada percorreu 111 km. Em quanto tempo? Vamos somar também. 5 mais 7, 12, vai 1, então vai ficar 42 horas. Então ele percorreu 112 km em 42 horas. Qual que é a velocidade? Lembrando lá de física, que velocidade média, que é o espaço sobre o tempo. É só nós dividirmos. Como a velocidade aqui é km por hora, basta eu dividir. Nós vamos pegar 112 e nós vamos dividir aí por 42. Então vai dar, primeiramente vai dar 2, 2 vezes 2 dá 4. E 2 vezes 8, 2 vezes 4 dá 8. Aí vamos subtrair. Tá galera? Vai ficar 12 menos 4 dá 8, emprestando aqui ficou 2, 28. Queremos continuar. Vamos colocar um zero, uma vírgula. Aí vamos ter 6 agora, 6 vezes 2 dá 12, vai 1. 6 vezes 4 dá 24, com 1 dá 25. Basta nós fazermos a subtração agora. Aqui vai sobrar 8, emprestando aqui ficou 7, vai sobrar 2 e aqui vai ficar 0. Então o que acontece, galera? Sempre vai sobrar 28. Se nós continuarmos aqui, a conta vai dar 280, o mesmo valor que aqui, e vai dar 6. Então isso aqui vai dar 2,66666. Isso nunca para de dar 6. Então qual que é a velocidade média? A velocidade média aqui, vamos colocar, é igual a 2,666. Vamos colocar aqui aproximadamente 2,67. Para não ficar aí repetindo um monte de 6. 2,67. Quilômetros por hora. Então não, a resposta é essa daqui. Ele colocou se é correto afirmar que sua velocidade média em todo o percurso foi superior a 2,79. Então a resposta é o quê? A resposta é não. Porque é correto afirmar que sua velocidade em todo o percurso, em todo o percurso, nós estamos colocando, nós somamos ele, foi superior a 2,79? Não. Ela deu 2,67. Então a resposta dessa questão seria não. Então não é possível afirmar isso. Nós vamos fazer uma sequência. Daqui a pouco são três desse tipo que nós vamos fazer. Não sei se vai ser em sequência. Vocês podem ficar atentos aí ao nosso canal. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pelo sucesso aí, pelo sucesso em nosso canal. A cada um de vocês que tem nos assistido aí. Olha o que Deus falou para Josué. Deixa eu ver aqui. Está escrito em Josué 1,5. Ninguém poderá resistir. Olha só. Ninguém poderá, ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então logo após Moisés ter morrido, Deus falou aí com Josué. E Deus falou uma palavra aí de encorajamento, de ânimo. Eu não creio que essa palavra que Deus falou para Josué está escrita por acaso aqui na Bíblia. Essa palavra serve para mim e serve para você. Desde que eu e você tenhamos a mesma fidelidade que Josué tinha. Então se nós formos fiéis a Deus, assim como Josué foi fiel a Deus, ninguém vai poder nos resistir todos os dias da nossa vida. Deus não vai nos deixar e nem nos desamparar. Pense sobre isso, reflita. Que Deus abençoe a sua vida. Nós criamos aí um grupo no Facebook chamado Matemática Boa. Entra lá no menu grupos, procura lá Matemática Boa. Pede para participar do nosso grupo, vai ser um maior prazer. Deus abençoe sempre a sua vida.